Aplausos Que seria fácil e nem que eu chegaria até aqui Mas cada vez que eu dou um novo passo Fico mais forte pra não desistir Toda vez eu acordar Outra chance de durar Nunca deixe o que sonhar Nem pensei o que explicar O meu caminho é que sonhei O meu dia vai chegar Não deixe o que eu quis dar O meu caminho é que sonhei Ninguém me diz que seria fácil E nem que eu chegaria até aqui Mas cada vez que eu dou um novo passo Fico mais forte pra não desistir Toda vez eu acordar Toda chance de durar Nunca deixe o que sonhar Nem pensei o que acreditar O meu caminho começa O meu dia vai chegar Eu nem pensei o que acredita O meu caminho é que conseguir Toda vez eu acordar Outra chance de durar O meu caminho é que sonhei Eu nem pensei o que acredita O meu caminho é que conseguir O meu caminho é que conseguir O meu dia vai chegar